fala galera beleza é a agenda aí trazendo mais um vídeo galera são aqui para jogar o super parkour do braia galera super parkour nossa mano esqueci aqui galera foi mal foi mal galera lá galera vai arrebentando com like ai beleza vai arrebentando com like vai arrebentando mas caiu Parece que caiu geral aqui, mano. O cara é Cacadias, hein? Viu Cacadias entrando, mano. Mano, vamo que vamo aqui. Beleza, vamo. Vamo, Paco do Braia, galera. Muito top, mano. Beleza. Beleza. Calma, Cacadias. Calma. Beleza, mano. Vamo que vamo, galera. Vamo que vamo. Mano, Paco do Braia, galera. É, foi lançado aí, mano. A partir de hoje aí, mano. Quem sabe aí. Ai, caraca. Beleza, mano. Vamo que vamo aqui. Eu acho que a Cami tá, mano. Iza. Mano, a galera caiu, mano. Não sei por que a galera caiu, velho. Se demora muito, a galera cai, mano. Por isso. Então, por isso tem que iniciar, mano. Iza. Vamo aqui, mano. É, corrida de velocidade, mano. Primeiro na velocidade, galera. Ah, eu peguei logo X, ó, mano. O criador tá deixando a opção de zigado, sabe? E dá muita diferença com o carro tornado. Ih, meu Deus. Ah, meu Deus. Vou pensar aqui. Beleza. Ah, um parkour diferenciado, galera. Beleza. Mano, vamo... Mano, vamo... Mano, vamo... Tem que ir pra enxergar a cabeça assim, galera. Tem o costume, mano. Homem. Tem que ir pra enxergar melhor, galera. Beleza. Errado, 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 errado. Mano, eu tenho que meter o pé, mano. Tô, meu Deus. Chegou. Velho, eu tenho que ir rápido, mano. Eu tenho que ir rápido, velho. Nossa, velho. Vai que a garota dela é que passou ali, mano. Cara, passa o negócio que não tá passando, mano. Cara, tem que passar rápido, mano. Passa, Leizinha. Tem que passar, Leizinha. Passa. Ih, meu Deus. Calma. Beleza, passei, mano. Passei, meia hora depois eu passo. Beleza. E pegar a velocidade, galera. Aquela parte ali foi tenso. Ah, mas como é que é aqui? Aqui? Ah, é aqui. Nossa. Ah, eu não sei lá que era pra fazer isso ou não, mas eu fiz assim. Beleza. Ah. Bati no maninho ali, mano. Bati no maninho, mano. De novo aqui. De novo. Espera ele passar ali. Batei, meu Deus. Ah, mano. Ah, meu Deus do céu, velho. A câmera me roubou, mano. Nossa. A câmera me roubou, galera. Roubou bonito. Beleza, vamos. Beleza, passamos. Beleza, pegamos aqui. Agora vamos contra o carro agora. Eita. Mas como é que é a parada aqui, galera? Ah, agora sim, mano. Agora sim. Agora sim, velho. Nossa, muito top, mano. Eu gostei, eu gostei. Beleza, mano. Muito top, galera. Nossa, mano. Muito diferente. Nossa, muito diferente. Opa, opa. Isso. Volta, bebê. Beleza, pegamos aqui. Vou voltar aqui agora. Ah, tá. Outro lado, outro lado. Outro lado. Ah, meu Deus do céu. Não, por baixo, pra baixo, bebê. Pra baixo. Pra baixo. Calma, calma, calma. Nossa, foi muito rápido. Não vou soltar nitro. Beleza, mano. Beleza, mano. Pegamos o cheque aqui. Mano, o carro não tá grudando no negócio. Nossa, mano. O carro não tá grudando no negócio. Eu fui pro outro lado. Agora, tem que ser por aqui. Pisa. Vamos lá. Acho que a gente vai dar duas voltas por aqui. Que eu saiba. Pisa. Vamos. Ah, beleza. Tranquilo aqui. Boa, agora sim, mano. Nossa. Beleza, passamos. Vamos, vamos, vamos subir aqui, mano. Porque esse caminhão aqui é... Caminhonete parece uma Reluxo. Pisa. Mano, mas como é que é aqui? Eita, cacadinha. Isso foi mal. Ah, verdade, galera. Verdade, não. Verdade, tá certo. Verdade, verdade. É por aqui, ó. Não, é verdade. Verdade. É por ali, é pro lado. Agora que eu vi ali, eu vi o cacadinha indo pra lá, eu vi aquela rampa, mano. É pra lá mesmo. Nossa, mano. Como é que o carro vai passar ali, mano? Na moral. Tá vendo que não é por ali, mano. Isso, ó. Passamos aqui, mano. Vamos voltar de novo aqui, ó. Vamos lá. Beleza galera, vamos. A gente está do outro lado. A gente está do outro lado, porque aqui não é, é do outro lado. A gente está do outro lado. Calma, calma. Calma, boa, boa. Fiquei rápido aqui. Fiquei rápido que esse carro aqui vai subir. Sai daqui, mano. Fiquei rápido. Fiquei rápido. Fiquei rápido aqui. Fiquei rápido. Fiquei rápido. Fiquei. Primeiro colocado. Mas vamos que vamos lá. Vamo! Pisa, vamo! Cara, mano! Meu Deus do céu! Aquela parte final ali, mano! Tem que fudir tudo! Beleza! Boa! E essa parte aqui, galera! Nossa, me lasquei bonito ali! Nossa! Meu Deus, galera! Foi muito top, mano! Eu gostei da corrida, mas eu perdi o primeiro lugar, mano! Mas que bom, galera! Que bom que nós conseguimos terminar aqui! Então, arrebenta o likezão aí! Então é nóis! Pode levar pra vocês e... foi!